Fala galera em tudo meu canal, Freguemos galera, bom estarmos com a galera E bom, dessa vez um vídeo bem rápido Que é pra mostrar aqui Esse servidor bem fera mesmo Que é o servidor de Skywise Com o Look Block Ok galera, é louco quando você entrar No serve, você vai ter que fazer isto aqui Que qualquer um tem que fazer né Quando entra em algum serve Né, que pede A gente vai colocar a barra registra em inglês Ok galera, e a sua senha né A minha senha no caso eu não vou falar aqui E depois quando você for entrar pela segunda vez Vai ser barra login E a sua senha Então tudo bem, eu não vou estar jogando agora Mas tem até um parcozito aqui pra fazer né Quando não joga vai ficar aparecendo essas coisas Pode demorar um pouquinho pra você entrar Porque o slot é 60 só, 60 pessoas São capazes só de entrar Aqui é o Skywise com o Look Block Esse negócio aqui ó, que tá aqui Do Skywise né Demora um pouquinho porque deve ter muita gente também jogando Mas de noitinha Lá pelas 8 horas, 7 horas Deve tá bom o servidor mesmo pra jogar É igual um Beauty Battle A maioria das vezes fica cheio E aqui tem um versus um ó É, eu não vou jogar porque Porque pode O vídeo vai ficar muito longo Ok galera Mas foi isso Se gostou não se esqueça de Avaliar o vídeo com o like Eu vou estar deixando o servidor aí na descrição É, se inscreva no canal se não for inscrito Compartilha pra aquele grupo de Minecraft Eu sou o amigo, que eu sou o MannyCraft E todo mundo que eu gostei E todo mundo que eu gostei MannyCraft Fui, sui Fui 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 Fui